A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu também. Eu me senti desesperado sem te ver, sem saber de você. Por que não atendeu as minhas ligações? Porque sou uma boba. A CIDADE NO BRASIL 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 Esses dias têm sido horríveis. É. Eu imagino. É que a Raquel e o Bruno são tão grosseiros. Você acha que eles me odeiam? Não, não, não. O que acontece é que eles são muito egoístas. Só pensam neles mesmos. Eles pensam que têm o direito de fazer qualquer barbaridade sem limites. Você não. Para eles, você é a mãe. E por isso tem que ser decente e santa. Ah, não sou nem uma coisa, nem outra, Fernando. Você é uma mulher normal. Com direitos. Com desejos. Você já cuidou deles. A Raquel e o Bruno são adultos. Eles não te pedem permissão para fazer o que querem. E você também não tem por que fazer isso. Mas são meus filhos. São seus filhos, Vitória. Eu sei e sempre serão. Mas isso não significa que tenha que aturar as grosserias deles. E também fazer tudo o que quiserem. Queria ter 20 anos menos. Não. A vida deve ser vivida aceitando os anos que você tem. Se você tivesse 20 anos a menos, eu não gostaria tanto. Você é louco. Eu não devia ter vindo. Foi uma loucura, um impulso. Não, nada disso. Você precisava falar com alguém e pensou em mim. Porque comigo se sente bem, porque você me ama. Amo. Mas isso não pode ser, Fernando. Eu seria motivo de riso para as pessoas. Por que não fazemos uma viagem? Com todos os problemas lá de casa, da construtora, isso é impossível. Você também não pode. Tem a Kátia. Sabe o que mais? Eu já vou. Lá em casa devem estar aflitos, porque saí sozinha a essa hora. Está bem. Me promete uma coisa. Que coisa? Que vamos nos ver como antes. Eu vou na sua casa. Vamos sair de vez em quando para almoçar ou jantar. O que aconteceu com o projeto do santuário indígena? Os pobres coitados estão te esperando. Você tem razão. E se as pessoas estranharem e nos ver juntos, teremos uma boa justificativa. Uma mentira. Não, não, não. Não vai ser mentira. Isso existe de verdade. E tem mais. Amanhã mesmo começamos a trabalhar. Você já decidiu? Já decidi. Alguém tinha que fazer isso. Eu te levo para casa. Não, não. Não precisa. Não precisa. Depois, como vai voltar? De táxi. Não, Fernando. Por favor. Eu não posso permitir que uma mulher como você dirija sozinha a esta hora da noite. Me permita, por favor. Eu não posso permitir que uma mulher como você dirija sozinha. Estão perdidos, amor. Quando há amor, não há pecados. Amor. E aí Aonde ela pode ter ido a essa hora? Não se preocupe, Alessandro. Se tivesse acontecido alguma coisa, já saberíamos. Notícia ruim, chega depressa. Sua mãe deve estar bem. Diga, Tomás. Ah, muito bem, eu aviso. O segurança acaba de avisar que a patroa está chegando. Ah, bendito seja Deus. Obrigado. Podem nos deixar sozinhos? Sim, Alessandro. Venha, Ezequiel, vamos andando. Posso saber onde a senhora foi? Porque deixou todo mundo preocupado. Você também já me deixou muitas vezes preocupada quando saía e eu jamais te dei um sermão. Mãe, desculpe, mas entenda que não é normal você sair sozinha à noite e nem sequer atender o celular. Eu não ouvi. A Felipa me disse que você teve uma discussão com a Raquel. Ah, não tem importância. Já estou me acostumando a que todos nesta casa reclamem e me julguem pelo que eu faço. Ei, 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 não, não. Essa não era a minha intenção. Eu só estava querendo saber aonde foi. Precisava falar com alguém e liguei para o Fernando, então ele me trouxe de volta. Te trouxe? E cadê ele? Ficou no portão, esperando um táxi. Boa noite, filho. Ai. Não deveria ter feito isso. Desaparecer feito um fantasma sem dizer nada. E eu não tinha nenhuma informação para dar ao Alessandro. Não sabe a bronca que ele me deu porque eu não sabia de nada. Eu fui ver o Fernando e agora quero dormir. Se quiser reclamar, reclame amanhã. Não. Eu não estou reclamando. Mas pelo menos poderia ter pensado que ficaríamos com o coração na mão. Amor? 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 As fronteras e os mares Enfrentamos os dois a adversidade Desafiamos também mil tempestades Para poder viver um madrigal Chegamos com as alas já cansadas Com as alas cansadas de volar Por montañas, por valles e cañadas Pero com muitas ganas de cantar Por londrinas viajeras Vamos sem descansar Añorando quimeras Pero buscando sempre onde irá Por londrinas viajeras Vamos sem descansar Añorando quimeras Pero buscando sempre onde irá Pero buscando sempre onde irá Soy la dueña Soy tu dueña Y ya tengo Donde irá 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 Por isso te vim a cantar, que não se vai acabar a vida, aunque hoje parece que com o tempo esse dolor desaparece. Já deixa o ouvir que não tem que sufrir dessa maneira, porque não vale a pena. Deixa que se vai o de tua vida, que se cierren as heridas que esta vez te fizeram mal e que mal. E deixa que se aparte de tua história, uma mancha em tua memória de um amor que te fez mal e que mal. E deixa que outros besos te enamores, que alguém mais te lleve flores, ainda tem um milhão de amores que te querem conquistar. Se te olvidou besarme em estes lábios que se han roto, se te olvidou mirando ao caminhar, se te olvidou mirar com o brilho de teus olhos, parece que não queres recordar. Mas algum dia vai querer voltar ao ver-me bem, deixando amor em outros lados, se o coração te vai a doler e vai saber que estabas tão equivocado. Se fui quem te queria, fui quem dava tudo por ti, fui quem cada dia e fui quem te amava incondicionalmente, fui quem te entregou a seu coração de frente, e tu me olvidarías. Mas você vai saber e vai saber, vai querer voltar. Mas você vai querer voltar.